Pô, cê tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Ó, rapaziada, eu vou... vou tá jogando de Mia pra tá estreando a minha skin lendária que eu peguei dela, cara. Eu tava em dúvida entre a skin dela e a do Alucard. Mas eu falei, mano, eu jogo mais na Uro do que na selva de Alucard, né? Então, tá com a primeira? Será? Vou começar com a primeira mesmo. Eu vou tá contra quem? Tá contra a Leslie, velho. Leslie de inspirar, por sinal, né? Mas tá bom. Tá bom, né? Fazer a botinha mesmo. Não, meu Alucard não tá cansado não, mano. Jogo muito de Alucard. Só tomar cuidado com o suporte deles. Joga não. Tá, pelo visto eu ganho dela de começo. Joga não o quê, mano? Jogo muito de Alucard, tá maluco? Na true mesmo. Só que eu preferi pegar essa daqui da Mia, velho, né? Comenta aí, já aproveita você que tá no vídeo, já aproveita pra comentar qual skin lendária você pegaria, tá bom, mano? No meu lugar. Joga sim. Ah lá, o chat humilde, pô. Tá só com o famoso gank, né, velho? É, beleza. Pegaria a do Valir, velho. Boa, rapaziada. Boa. Tem que jogar mais equado agora, né? Mas tá bom. Se joga no meio dos cinco, mas sai vivo. Exatamente. Tá uma briga aí no chat, é pra um tentando me atacar o outro tentando me defender, que coisa boa. Nossa, se ela entrar ali na moita, dá pra ver se a Leslie é lá, mas não foi não, tá bom. Não, se eles tão lá embaixo, eu acho que eu solo a Leslie, mano. Ah, ficou invisível. Mas acaba deixando o time em mãos lesões por tentar te salvar. Ah, para, para. Bom, cuidado só com o gank, velho, né? Aqui o foco no menor HP. Mano, esse pac-me tá lá embaixo, velho. O ruim é que, aliás, eu não vou solar sem meu inspirar, então. Ó, o que me foi com Deus? Dá pra dar uma limpada aqui, mano. Meu jogo vai ser bem mais late game, cara. Então. Segurar, tá bom. Mas o problema não dele, seu time é burro. Tá bom, família, já deu, já deu, já deu. Solou, hein, solou, solou. Boa. Olha, boa. Não posso perder esses minas pra te ajudar, Selenita. Eu sei que tá subindo. Vou tentar limpar, agora eu tô saindo. Mas ele é foguete e não dá ré. Toma estacada aqui, velho, né? Vou limpar aqui antes. Pegou, pegou? Olha. Pegou o douradinho de um ADC, velho. Nisso eu concordo. Não tô escutando a Kimmy. Ah, tá lá, tá lá. Maravilha, coisa boa. Uh, receba, pai. Que isso. Bom que agora eu consigo levar. Eu levo a torre? Acho que eu levo, né? Também tem o cometer pessoal dele, o Clint. Não, contra a Clint eu não sei jogar, não, mano. Contra a Clint eu posso estar com o herói que for, mano. A única coisa que eu consigo, sei lá, o Clint é de saber. Pô, nem viu o recal, né, mano? Tinha pra ver o recal, que resquinha. Toma. Toma, honrado seja o Zelfo. É isso aí, hein? Dá um a um pra minha Leslie. Tem Newt, eu adoro. Eu acho que não tô. Com cuidado aqui com a Selena. Tem gente aqui, ó. Vou pegar essa daqui enquanto não avança lá. Que tá com muita cara de bait, né, mano? Nem se eu quisesse. Cara, e o Muni não vai adiantar muito aqui. Eu acho que eu vou fazer logo uma garra, velho. Uma garra de raça. Pegar essa é a Segord, hein, mano? Minha bate parada. Não é assim que você joga de Mia batendo parado. Boa. É, não deu pra pegar, mas tá bom. É, não deu pra pegar, mas tá bom. Toma de Lorde, tá bom. Leslie F, maluco. Olha isso. Mano, o Paquita é muito imoral, né, mano? Duas skills já... Olha isso. O Paquita é muito roubado, velho, né? Cara, acho que eu vou avançar esses Minion como tá vindo mais, né? Sem Deus. Tomei. Uuuuh, matei. Não sei se foi eu que matei. Pô, solado, né, pai? Solado. Eu acho que vai ser GG da galera, hein? Será, mano? Já era, hein? Tava na torre, mano. Ou não. Ou não. Conseguiram defender ainda. Pensei que ia ser GG, mano. Fazer caçadora. A caçadora dá uma... Ó, vou tirar o Blue da Kimmy já, né? É muito importante pra Kimmy o Blue. É que me deitou, amigo. Ela sinta em me dizer, mas você deitou. Eu limpo aqui com o Axis. MF, mano. Vou pegar esse Red aqui. Como a galera vem louca, mano. Olha o dano já da Selena. O Akaita do quê? Tá de flash, mano. Ele vai flashar pra trás de todo mundo. Ô, me solta! Uuuuh! Bora de caçadora mesmo, mano. Depois eu faço só uma penetração e já era. Eu vou avançar o vinho. Estamos sozinhos, né, escuridão. Ui! Tá bom. Deu pra pegar duas kills. Tá bom. GG. Evaporados. Não entendi nada, rapaz. Só atirei, mano. Receba! Tá bom, velho. Tá bom. Tá bom. Pra quem quase nunca joga de minha, né, 11 pontinhos. Tá maneiro, tá maneiro. Tá bom. Fiquei prata, sacanagem, né? Mas tentei, pelo menos. Ó, rapaziada. Pra quem quiser ver a build, ó. Essa daí é a build. Tá bom, velho? É, você que tá no vídeo, não esquece de comentar qual skin lindária você pegaria. E também deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. E caso queira ver live, mano. Tô fazendo live todos os dias, a 1 da tarde e às 8. Fechou? Então, um beijo, abraço e é nóis. Vamos lá.